Mas, Fausta, nos vimos tão pouco nesses últimos anos, não foi? Mas eu folgo muito em saber que você continua com as suas garras afiadas, pronta pra dar o golpe. É uma pena que você só me veja assim. É uma falha na sua percepção, porque eu sou a mesma que aqui, nessa casa, pediu o seu perdão e queria conversar tudo de novo. Estou lembrado, eu lhe disse que aquele tipo de vítima que você fazia, não lhe ficava bem, que eu gostava mil vezes mais daquele ar de ironia, porque era muito mais, digamos assim, emocionante. Ainda bem que alguma coisa em mim ainda emociona você. Fausta, eu não sou um homem rancoroso, entendeu? O que acontece é que ficar longe de você, pra mim, é uma coisa que facilita muito a minha vida. Infelizmente, a Cristina está voltando. A Yolanda chega no fim do mês, quer dizer, os elos que nos unem estão se ligando novamente. E é crescido de um, o filho de Cristina. Ah, mas esse, graças a Deus, vai escapar, porque o pai dele não é fácil, entendeu? Não tenho o temperamento que eu tenho. Ah, vamos ver. Meu sobrinho. Sobrinho? Neto. Neto, Fausta. Isso significa que nós já não temos mais a mesma energia de outrora, não é? Portanto, precisamos poupar essa energia pra poder viver em paz o resto da vida. Ah, com licença. Tia Fausta, papai, o jantar já tá servido. E, por favor, sem brigas. Ah, você está muito enganada. Nós acabamos de declarar paz. Entendeu? É que quando elas chegarem, eu não vou ter onde ficar. Mas, papai, se você não fosse tão teimoso, você podia ficar aqui. Ah, não. De jeito nenhum. Bem, então por que você não aluga alguma coisa pra você? Minha filha, eu não tenho dinheiro. Como não tem dinheiro, papai? E a sua parte na venda da casa? Minha filha, apliquei, investi no Murilo, emprestei pra amigos mais necessitados. Ana, você já devia estar habituada. É, eu pelo menos já estou habituadíssimo, entendeu? Mas também, olha, a Mumu já leva um mês pra chegar, entendeu? Até ela chegar, eu encontro uma solução. Ué, você não vem com a gente? Não, eu não vou, não. Vai tirar a roupa aqui? Ah, deixa de ser boba, Lili. Eu estou de calção por baixo, olha aqui. Vai pra praia? Vou. Hoje tem teste, eu misturei. Aí eu vou matar. E se a sua mãe descobre? Ah, mamãe está viajando, tia Júlia é fácil de enganar. Vai chegar todo molhado, cheio de areia. Ah, com nada. Eu vou tomar banho de mangueira igual o Murilo faz quando vem do treino. Tchau. Tchau. Ai, ele é tão corajoso. Bom dia. Bom dia, chegou tarde ontem? Cheguei. Novidades? A tia Fossa esteve aqui. A Cris volta amanhã de ladalho. Ué, eles não tinham que ficar mais um tempo por lá? É, eles tinham sim, mas alguma coisa antecipou a volta. É. Precisamos convidados para jantar uma noite dessas. É. O que foi? O de sempre, Barreto. Eu acho que agora que Brasília já foi inaugurada, eu vou ser bem que podia me deixar trabalhar com você, como você prometeu, não foi? E você já acha pouco o que faz? Ser minha mulher? Receber meus amigos, meus clientes, me acompanhar? Acho. Acho pouco, sim. Eu acho que eu tenho tanto tempo livre. Eu acho sem sentido não fazer nada, Barreto. Talvez devêssemos ser um filho. Um filho? É, um filho. Nada mais natural, depois de um ano de casado, que ter-se um filho. Muito bem. Preciso ir. Pense no que eu lhe disse. Mas você não vai comer nada? Eu estou atrasado.